Amo Francisco! Amém! A gente está vindo todo sábado, hein? Todo sábado a gente está vindo. Paixão é bom! Esse é o Giacomo Carlos, João Feliciano, Bernalzão, você conhece. Combati um bom combate, cabia a carreira, mas guardei a fé. Então, a gente está vindo no sábado, três horas. Estou vindo três dias, agora eu passei em três dias por semana. Correria da vida. Correria, canseira, né? Também. Três horas eu passo na casa dele, né? Umas três e meia a gente está aqui. Eu quase que eu nem vinha hoje, foi antes de ontem que eu comi uma calça do sábado xixi, rapaz. Ele me fez uma alta cristã, eu puxei, rapaz. Deus fala comigo também. Meu Deus do céu! Glória a Deus! Aleluia a Jesus! Deus poderoso! Amém! Então vamos fazer o seguinte, irmãos queridos, está aqui na live, aqui, irmão Francisco, vem dar uma palavra para os irmãos aqui. Os irmãos gostam, lá do Amazonas estão querendo ouvir uma palavra de Deus aqui. Vem cá! Fala uma palavra para os irmãos. Oh, Deus maravilhoso! Glória a Deus! Aleluia a Jesus! Deus poderoso! Oh, meus irmãos! Levanta a mão para o Senhor! Glória a Deus! Aleluia! Deus poderoso! Glórias a Deus, Senhor! Vem ser abençoados! Que Deus abençoe todos que estão aí precisando do socorro, do milagre, que o milagre vai chegar para vocês antes de vocês passarem mal. O milagre já está se aproximando de vocês. Deus poderoso! Aleluia! Meu socorro vem do Senhor! Levanta os olhos para o monte! O monte é do céu! Lá no trono onde Ele está sentado, olhando para nós aqui na terra e abençoando e fortalecendo e guardando e livrando de todos os maus. Eu entrego tudo que Ele me entregou para a minha vida, para me passar para vocês, que é crer e acreditar. Todo aquele que crer vai receber a bênção, a saúde. Deus seja louvado! E a paz em nome de Jesus! Oh Pai, obrigado Senhor em nome de Jesus! Oh Pai! Glória a Deus! Aleluia!